Saber sobre autodefesa tem se tornado cada vez mais essencial, sobretudo para as mulheres, que são mais susceptíveis aos vários tipos de violência física, psicológica e sexual. Este professor de autodefesa criou há 10 anos um método que trabalha a segurança pessoal preventiva e que recebeu o nome de instinto de sobrevivência. É uma forma de se estudar a defesa pessoal. Nós partimos da tria de que o ser humano é composto pelo biopsico social. Então, os nossos estudos também são baseados nisso. Portanto, a gente trabalha conceitos mentais, conceitos físicos e assim a gente consegue analisar melhor tanto nós mesmos, assim como o ambiente que a gente está inserido. E a partir disso a gente desenvolve práticas que aumentam a sua chance de segurança no seu cotidiano. A proporção feminina é sempre maior, acho que por diversos motivos, por serem mais suscetíveis a diversos tipos de violência, seja física, psicológica, moral, patrimonial. Então, a mulher está mais bombardeada, ela sofre mais violência. Portanto, é natural que a procura dela seja maior. Os homens também vêm procurando bastante, principalmente aqueles que têm famílias e que têm pessoas queridas que querem proteger. Mas essa proporção é majoritariamente feminina. A Paloma é uma das alunas de Bruno. E em pouco tempo nas aulas de autodefesa, ela conta que se sente mais segura com as noções de segurança pessoal em ambientes públicos. Eu decidi pesquisar sobre defesa pessoal, principalmente pelo mundo que a gente está vivendo hoje. Muitos assaltos para nós que somos mulheres é muito pior, né? Essa questão da violência. E o curso do Bruno é muito interessante, né? É diferente porque ele não trabalha só essa coisa das técnicas de luta. Ele ensina também a questão de controlar sentimentos, emoções, que é a parte psicológica da gente. Ele envolve também conhecimentos do ambiente situacional, ele ensina também. Conhecimentos da legislação e, é claro, a parte de técnicas de luta, né? Ele melhora a questão do nosso autocontrole, agilidade, reflexo, raciocínio rápido. Para o professor de autodefesa, não basta ter uma boa condição física para uma mulher saber se defender. É necessário controle psicológico e emocional para agir rápido e, assim, evitar uma situação de violência. A violência física, ela é o ápice de outras violências. Antes desse ápice físico, desse combate, aconteceu outras violências veladas. Então, se a gente pode perceber e prevenir essas violências, como a violência psicológica, que acontece no relacionamento abusivo, a violência material, um exemplo simples, a mulher não pode sair, não pode usar uma roupa, um simples batom. Isso já demonstra que há um tipo de violência acontecendo ali. Então, se você consegue ter a sensibilidade, perceber, e é possível, né? É isso que fazemos aqui. Tratamos o pré e o combate em si e o pós. A ideia é sempre prevenir, é sempre melhor do que você ter que bater de frente, ter que entrar em conflito. Então, é importante você fazer um exercício simples de autoconhecimento. Eu estou bem onde eu estou? Eu estou bem com essa pessoa, nessa relação? E aí você começa a achar melhores saídas para as suas decisões. E aí você começa a achar melhores saídas para as suas decisões.